Olá, colaborador Gazin, estamos nos aproximando do período de aplicação da pesquisa Great Plate Work 2024. O prazo se inicia no dia 31 de maio, então fique ligado nas redes sociais aqui do jeito Gazin, em contato com a sua liderança, antenado em todos os nossos canais de comunicação para saber se você foi um dos nossos selecionados e nos ajude a construir um excelente lugar para se trabalhar. Até a próxima!